Sarava seu tranca rua, que é dono da gira no meio da rua Toledam batartela e toda a danscalade Se destacou de cabo, solộc da raça Nos colocamos a participarem no robo de transformación Os sacos de trabalho, solorcCK Colocados agresoresee Crestando batartela, Lebensherin Eu sei, eu sei a noite, a lua se escondeu Lá na iluminada, eu na sua cagalhada, eu na rua apareci Eu sei, eu sei a noite, a lua se escondeu Lá na iluminada, eu na sua cagalhada, eu na sua cagalhada, eu na rua apareci Lá na iluminada, eu na sua cagalhada, 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 a lua se escondeu A Lua se escondeu a rua se escondeu a feltHave a musica da lua se escondeu a lua se escondeu A Lua se escondeu Música 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 Música